Eu costumava ser um caçador e minhas vítimas eram mulheres vulneráveis. Sou Jack, o estripador, a encarnação do horror e do medo. No ano de 1888, eu vivia na Londres vitoriana. Eu testemunhei o contraste entre uma elite prosperando e o submundo sombrio de Whitechapel. Eu era uma figura sinistra, quase como um fantasma, atuando nas sombras. Conhecido como Jack, o estripador, eu me tornei um dos assassinos em série mais misteriosos da história. Minhas vítimas eram sempre mulheres pobres e desamparadas. Eu abordava-as de forma metódica e cruel, utilizando habilidades cirúrgicas para desmembrá-las. Criei uma atmosfera de medo e histeria na sociedade local, alimentada pelo sensacionalismo dos jornais da época, que estampavam os horrores dos meus ataques em suas manchetes. Apesar dos esforços da polícia, eles nunca conseguiram me capturar. Eu continuei escapando da justiça. Eu enviava cartas à polícia, algumas vezes acompanhadas de pedaços de minhas vítimas, para zombar deles e provocá-los. Eu sabia que os tinham na palma da minha mão. Essa sensação de poder me dominava. Ao longo de três anos, onze assassinatos foram cometidos em Whitechapel e cinco foram atribuídos a mim. Inúmeros boatos e teorias surgiram sobre minha verdadeira identidade. Alguns acreditavam que eu era um médico ou um açougueiro devido à precisão dos meus cortes. Outros suspeitavam que eu poderia ser um membro da alta sociedade, capaz de agir sem levantar suspeitas. Apesar de todas as teorias e da prisão de alguns suspeitos, meu caso permaneceu sem solução. Minha verdadeira identidade continua sendo um dos maiores enigmas da história criminal, sendo discutida e debatida ao longo dos séculos. Meus crimes eram meticulosamente planejados, sem deixar qualquer pista. Tornei-me uma lenda do mal, um fantasma que aterrorizava a cidade. Meu legado de sangue e horror ficou gravado na história. Uma sombra escura que perseguiria a humanidade para sempre. Meu nome se tornou sinônimo de terror e maldade. Um aviso sombrio da escuridão que pode abrigar o coração humano.